Estamos muito próximos da confirmação oficial de que o evento do dia 4 de maio no Rio de Janeiro será mesmo UFC 301, portanto um pay-per-view. Alexandre Pantoja já disse publicamente que defende o cinturão dos moscas em casa e Alex Poitão, outro campeão brasileiro do Ultimate, ao que tudo indica, está reservado para a data. E mais, sabemos que Caio Borralho e Neto BJJ assinaram contratos para 4 de maio. A única dúvida mesmo é sobre os desafiantes nas lutas principais. Pantoja vai pegar o vencedor de Brandon Moreno versus Brandon Roival, ou vão adiantar o iraquiano Amiral Base? E se Dana White contratar aqui hoje Horiguchi, o japonês campeão do Ryzen e do Bellator Furafila? No caso do Poitão, também não tem martelo batido. Jamal Hill, ex-campeão, na teoria tem o tarot shot em mãos. Mas parece que o cara não está 100% recuperado da complicada cirurgia no tendão de Aquiles, e Magomedan Kalaevi pode acabar com a vaga. O certo é que Poitão e Pantoja foram os eleitos pela empresa para tentar vender os mais de 15 mil ingressos que a Geonesse Arena tem disponíveis. E a oficialização de tudo isso que estou dizendo deve vir assim que Dana White fechar o card do UFC 300, porque por hora, naturalmente, toda a tensão está lá, no dia 13 de abril. Garantido mesmo é que, infelizmente, Jailton Malhadinho não brindará o público brasileiro com o seu trabalho. Ele que, talvez, é o nosso terceiro ou quarto atleta mais popular e a nossa única esperança de medalha no peso pesado. E por que a chance é zero? Porque o baiano, claro, assinou para enfrentar a Curtis Blades, o quinto do ranking, no UFC 299, dia 9 de março. Ainda que vença com o pé nas costas e considerando que não há qualquer problema para bater o peso, emendar outro campo para trabalhar em menos de um mês e meio é altamente proibitivo. Beleza, impossível não é. Mas não vai rolar porque, em caso de vitória sobre o Blade, Malhadinho ganha uma oportunidade melhor. Ah, Renato, mas o que é melhor do que lutar em casa num pay-per-view com um cara popular como o Poitain? Fica comigo. O UFC vai fazer um pay-per-view em Manchester, na Inglaterra, provavelmente o de julho ou agosto. Seria UFC 303 ou 304. E para esse card, já temos algumas lutas virtualmente encaminhadas. Tom Aspinall defendendo o cinturão interino, Leon Edwards vs Belal Mohamed 2 e as próximas rodadas de Petty Pimblett e Michael Page. Em entrevista a TNT Sports, Aspinall, a estrela principal, já até entregou o plano. Abre aspas. Tecnicamente, tem uma derrota pro Blades. Quero passar isso a limpo. Se ele resolver os negócios, e acho que ele vai, eu ele em Manchester seria a melhor coisa. Se o Almeida vencer, faz sentido também. O recebo em casa. Um detalhe suculento. Estão construindo, nesse instante, uma arena nova em Manchester. Vai ficar pronta em abril e atenderá 25 mil pessoas. Será a maior do Reino Unido. Sobre o Blade, já falei aqui no canal. Pra mim, é o pior encaixe técnico pro Malhadinho na categoria. Porque o brasileiro vai ter que transpor a defesa de quedas daquele que, pelo menos no papel, é o melhor wrestler da categoria. Ou trocar em pé com um cara com mais tempo de trocação do que ele. Ainda assim, Malhadinho é favorito lá na Stake.com. Eles estão virtualmente empatados. Mas o brasileiro paga R$1,88 pra cada real apostado em caso de vitória. E o americano, R$1,93. Por um fio de cabelo, o Malhadinho tá na frente. E se o brasileiro passar nessa disputa de três rounds, assumindo, assim, a quinta posição no ranking, o campeão interino, que cansou de mendigar a atenção do John Jones e do Steve Miotic, acabou de avisar que vai puxá-lo. Tem aí uma ameaça, é bem verdade. O número dois do ranking seguirá sendo o Cyril Ghani, que vem de vitória, né? E o Dana White pode ficar tentado a levar toda a rivalidade entre França e Inglaterra pra essa luta principal em Manchester. Mas é aquele negócio também, não dá pra obrigar o Aspinal a lutar e o cara pegou um asco do Ghani imenso. Se ele bate o pé e recusa, o Dana dificilmente vai forçar a barra e abrir mão dele nesse card de Manchester. O que é ótimo pro Malhadinho e pro Blades. Pra quem não lembra, quando voltou de lesão e bateu o Márcio em Tibura, o Tom Aspinal pegou um avião e foi à França desafiar o Ghani, que bateu o Sergei Spivak e meteu o louco. Se recusou a enfrentar alguém menos ranqueado, fez o Tom Aspinal perder completamente a viagem. Agora veio a forra e o bom menino pode acabar emparelhado com o Sergei Pavlovich, seu vizinho, terceiro no ranking. Em caso de vitória, garantiria outro tarot shot e aí não teria como o Aspinal torcer o nariz de novo. Mas voltando pro Malhadinho, ele precisa de pelo menos dois bons rounds em Miami pra disputar o título do UFC em sua oitava luta no evento. É de fato uma ascensão meteórica. Para pra pensar, até setembro de 2021, só quem acompanhava o super nichado cenário nacional brasileiro conhecia o cara. Agora ele tá a um passo de expandir o nosso legado no peso pesado, repetindo os feitos de Rodrigo Minotauro, Fabrício Verdum e Júnior do Santos. Contra a Aspinal, ainda mais na Inglaterra, com 25 mil vozes contra, naturalmente não vai ser fácil. Chutaria aqui que Malhadinho entraria como zebra na proporção de mais de 3 pra 1. Aspinal é maior, mais pesado, mais jovem, melhor striker, também faixa preta de jiu-jitsu e não foi quedado uma única vez em 8 lutas no UFC. Suas únicas derrotas em quase 10 anos foram pro Cutts Blade, quando seu joelho implodiu em 15 segundos de luta. E em 2015, quando dominava o adversário, mas foi desclassificado porque mandou uma cotovelada ilegal. Aliás, aquela mesma cotovelada reta de cima pra baixo que gerou a única derrota do John Jones na carreira. Aí, com o Jones e Miotic se aposentando mutualmente, a Aspinal vira, sem qualquer sombra de dúvida, o cara ser batido. Mas vai que Malhadinho cresce ainda mais nessa reta final e se prova tão bom que nem o melhor wrestler da categoria e nem o super prodígio inglês conseguem parar suas quedas. Nesse caso, o brasileiro já estaria vestindo o cinturão em agosto, dois meses e meio depois de estrear. E nem tô falando do interino, porque se Jones e Miotic de fato se aposentarem, vai rolar aquela promoção automática pro linear. Quem podia imaginar? Mas e aí, você acha que daqui a alguns meses o Malhadinho vai estar vestindo o cinturão do peso pesado? Ele consegue passar por Curtis Blades e Tom Asplano nessa curta janela de tempo? Ou acham que agora vai bater num teto, vai ficar salgado pro brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí pra ajudar o canal a circular pelo YouTube. E não perde, claro, o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos o UFC 301 no Rio de Janeiro, o UFC 300, o 299 e o 298. Os quatro próximos pay-per-views do UFC e o que a gente espera dele. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.